Oi turminha, tudo bem com vocês? Abra uma apostila de língua portuguesa, apostila 4, hein? De vocês? Na página 22, atividade 1, nós vamos fazer a correção desse poema aqui, ó. Poema visual. Na frase que lemos nesse poema visual, o que significa a interrogação? Então, aqui o poema está assim, ó. Quem você viu primeiro? O ovo ou a galinha? Pessoal, o que essa interrogação significa? Uma pergunta. Então, a letra A, a resposta de vocês, é uma pergunta, né? Significa que o sinal indica um questionamento. Letra B. A quem o poeta se dirige ao usar a palavra você? O poeta se dirige a quem está lendo esse poema. Então, ele se dirige ao leitor, certo? Agora, voltem na página 11. Nessa página que nós temos o carrossel aqui em cima, certo? Você vai conhecer mais um poema visual. Junto com seus colegas, observe a imagem e acompanhe a leitura do professor. Então, aqui eu acredito que vários de vocês já andaram de carrossel, né? O que a gente faz? A gente vai, sobe no cavalo e anda em círculo, não é? Alguém aqui já foi em um carrossel que andasse em outro sentido? Não, todos eles fazem movimentos circulares. E aí, tem o poema aqui embaixo, também em movimento circular. Ele fala assim, ó, chama Opa Cavalinho, o poema. O carrossel vai girando, vai girando sem parar. Meu cavalinho galopa. Opa, opa, cavalinho. Cuidado, vá de mansinho, meu cavalo alazã. Não gire assim, desse jeito, senão nós vamos para o chão. Esse poema é de uma autora chamada Nair Ribeiro. Eu gostaria que vocês fossem no caderninho de vocês. Coloquem o cabeçalho, a data do dia que vocês estão fazendo. A Tcheli vai falar seis palavrinhas e vocês vão escrever essas seis palavrinhas, uma embaixo da outra e vão na frente colocar uma palavra que rime. Qualquer palavra, não precisa ser de acordo com o texto, certo? Então, vamos lá. As palavras são Cavalinho, alazã, chão, girando, parar e cuidado, certo? Agora, vamos para a página 12. A página 12 se inicia falando sobre a poetisa. Então, a Nair Ribeiro, ela é nascida em Minas Gerais, mas ela veio morar em Campinas, ela se tornou professora. Aí, depois, ela começou a escrever muitos textos para os seus alunos, muitos poemas. E, com a filha, ela abriu uma editora. E a editora, que ela lançou o livro chamado Roda de Letrinhas, que está esse poema do Upa Cavalinho, certo? A editora se chama Roda e Companhia. Vamos fazer as atividades, então? Meus amores, vamos até voltar, né? Nós notamos que ele é circular. Então, a resposta de vocês está na letra B. Marquem um X na letra B, que é o círculo, certo? Número 2. O que compõe a imagem do poema? Quando a gente volta no poema, a gente vê alguma linha, algum desenho que compõe a imagem? Não. O que compõe a imagem são as palavras escritas de forma circular. Então, são as palavras que formam, que compõem o poema, certo? Número 3. No poema, quais são as palavras que mais combinam com a imagem de um círculo? Tcherem vai ler novamente para vocês. Olha só. O carrossel vai girando, essa palavra indica, círculo. Vai girando sem parar. Meu cavalinho galopa. Opa, opa, cavalinho. Cuidado, vá de mocinho, meu cavalo. Não gire. Gire, então nós já temos a palavra girando e gire. Vamos ver se a gente encontra mais alguma. Não gire assim, desse jeito. Não gire assim, desse jeito. Senão, nós vamos para o chão. Vocês acharam mais alguma palavrinha? Tcherem achou duas. Então, vocês vão escrever que as palavras que mais combinam com as imagens de círculo são as palavras girando e gire. Ok? Número 4. Mais uma de marcar X, hein? A organização dos versos do poema representa A. O cavalinho correndo. B. A criança que brinca. C. O carrossel que gira. Ou D. O cavalinho parado. Vocês sabem me dizer? Porque ele fala girando, gira, em cima do cavalinho. Nós já falamos sobre o carrossel lá no começo. Então, a gente sabe que é a letra C, que é o carrossel que vai girando, não é mesmo? Número 5. O carrossel a que o poema se refere gira apenas uma vez ou mais de uma? Como você sabe? Pessoal, quando eu olho o poema, sabe que eu sei? Que o carrossel deu uma, duas, três voltas. Porque o poema faz três voltas no carrossel. Certo? Então, pela imagem, o carrossel está girando mais de uma vez. São três voltas pelo arranjo das palavras. As próximas questões serão discutidas oralmente. Siga as orientações do professor. A Tia Ellen vai responder, mas vocês conversem em casa com o adulto e vejam se a resposta seria a mesma. Ok? Seis. O título do texto do poema se refere a um cavalinho. Esse cavalinho é de verdade? Justifique sua resposta. Pessoal, esse cavalinho é de verdade? A meu ver, não, porque ele está no carrossel, né? Girando. Então, ele não é de verdade porque, a minha justificativa, ele está no carrossel. Número 7. A voz que fala no poema parece ser de um adulto ou de uma criança? Como você sabe? Para mim, a voz parece ser de uma criança. Por quê? Porque se referir a cavalinho, upa-upa, são expressões infantis. Então, é uma criança falando. Não se trata de um adulto, certo? Número 8. No final do poema está escrito, nós vamos para o chão. Esse nós é a criança, é o cavalo. Se ele girar muito rápido, vai para o chão, não é mesmo? Ou todas as crianças, se o carrossel tiver com 10 crianças e ele girar muito rápido, nós podemos ser também as 10 crianças que podem cair, tá bom? Número 9. O que pode acontecer se o carrossel girar depressa demais? Ó, lembrando da questão anterior. Se ele girar muito rápido, as crianças não vão conseguir se segurar. Elas vão cair, ok? E número 10. Nesse poema, algumas palavras rimam. Cite essas rimas, ó. Nós temos cavalinho, mansinho. Chão, senão. Não, alazão. Cuidado. Cavalo. E com cavalo, o que mais que rima, hein? Olhando lá no poema. Cuidado e cavalo. Eu acho que são, né? Mansinho, cavalinho. Temos algumas palavras que rimam, porque é um poema, né? Nem todos rimam, mas esse tem rima. Agora, a Tia Líng vai explicar para vocês a atividade 2, lá da página 22. Observe novamente o poema visual da atividade 1. A imagem na cor branca representa o desenho do quê? E B, o poeta... O que o poeta desenha ao escrever a palavra ovo? Então, nós vamos ter que lá no texto 1, do cavalinho, é o texto 2. Aí, ó, vocês vão no texto 1, olhar e responder as questões, certo? Turminha, por hoje é só. Muito obrigada. Nos vemos em breve, tá bom? E aí, ó, o mesmo. Amém.